O que é isso? Ok, eu vou trocar isso, porque você achou do que eu não consegui pegar algum anjo. Pegar um foguete. Pegar um foguete. Pegar um foguete. Pegar um foguete. Se eu morro, vocês vêm juntos, trouxa. Alguém achou o foguete por embaixo. 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 Alguém achou... Alguém achou o foguete por embaixo. Alguém achou o foguete por embaixo. Amém. 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 Toma. Na hora de formar, pode não é luta. Ah, melhor que um gritinho aqui. Acho que eu vou usar esse, cavaleiro normal. É, gente, a gente joga muito bem com esse cavaleiro, né? Nossa, meu ouro, 2019, saudades desse ano. Como, qual a chance de eu cair exatamente entre os dois? Sério. Qual a mínima chance de eu cair entre os dois na hora que um tá caindo, sabe? É muita sacanagem, né? Ah, esses jogos e anúncios não fazem nem sentido. A musiquinha, a lua... Vamos ver, esse mundo que eu não lembro muito bem desse mundo. Até esse mundo mudou, velho. Eu já não lembrava muito. E vai lá e ainda muda aí. É, 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 agarrar. Sou. Foi. was. A lua. ... O que é isso?